Ok, meus amigos, mais uma questão interessante de trigonometria. Ela diz o seguinte, se seno de x é igual a 2k mais 7, então quem é k? Qual o intervalo da existência de k? Lembrando, na trigonometria, no ciclo trigonométrico, nós temos aqui o eixo do cosseno e temos aqui o eixo do seno. Então, o valor máximo que o seno pode alcançar é 1. O valor mínimo que ele pode alcançar é menos 1. Então, eu não posso esquecer jamais. A variação do seno está entre menos 1 e 1. Então, no ciclo trigonométrico, o seno varia de menos 1 a 1. A informação que eu tenho é que seno de x é igual a 2k mais 7. Então, vamos lá. Condição de existência. Então, menos 1, menor ou igual a seno de x, menor ou igual a 1. Substituindo, então nós teremos seno de x vai ser agora 2k mais 7. 2k mais 7. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Então, a resolução é o seguinte. Vamos pegar esse mais 7, deslocar para um lado, deslocar para o outro. Aí eu vou ter menos 1, menos 7, menor ou igual a 2k, menor ou igual. O que nós temos aqui? Nós temos 7, passando para o outro lado, menos 7. Menos 8, menos 8, menor ou igual a 2k, menor ou igual a 1, menos 7, eu tenho menos 6. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, nós vamos agora pegar esse 2, deslocar para o outro lado. Como ele está multiplicando, passa dividindo. Menos 8, menos 8, sobre 2, menor ou igual a k, menor ou igual a menos 6, sobre 2. Conclusão, o k estará entre menos 4 e menos 3. Então, esse é o espaço onde o nosso k está sendo definido. Para que exista o seno de x, o k tem que estar entre menos 4 e menos 3. Então, menos 4, menos 3, o item correto está no item D de dado. Menos 4, menos 3. Então, D de dado. Essa foi a questão de número 4, bem simples, de trigonometria. Vamos observar agora, senhores, o tradicional. Questão tradicional de trigonometria. Que diz assim. Na figura abaixo, nessa figura aqui, um observador, está aqui ele, observador, que vê o topo de um edifício, que é isso aqui, de um prédio sobre um ano de 45 graus. Então, aqui eu tenho 45 graus. A partir desse ponto, afasta-se do prédio 8 metros. Então, o nosso amigo, certo? Ele deslocou 8 metros. Certo? A partir desse ponto, afasta-se do prédio 8 metros. Ele atinge o ponto A. Então, o nosso amigo está agora no A. De onde passa a haver o topo do prédio? Sobre um ângulo teta. Está aqui sobre um ângulo teta. Está o quê? Cotangente de teta é 7 sextos. A altura do prédio. Então, vamos imaginar aqui a situação do problema. Nós temos aqui o prédio. Certo? Nós temos aqui a imaginação prédio. Nós vamos observar o prédio. Esses dois ângulos. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Lembrando que isso aqui é a altura do prédio. Esse ângulo de 45 graus. Esse ângulo é teta. Houve um deslocamento de 8 metros. Então, esse deslocamento aqui. Está certo? E que a cotangente de teta. A informação que eu tenho. Cotangente de teta é igual a 7 sextos. Não é aconselhado. O aluno pode ter dificuldade. Trabalhar com a cotangente. Então, você trabalha com a tangente. É bem mais prático. A cotangente ao invés da tangente. Se a cotangente é 7 sextos. A tangente passa a ser 6 sétimos. Então, eu tenho agora a tangente. Agora, vamos para um detalhe para a figura. Ângulo de 45 graus. Nós sabemos que, num triângulo, a soma interna, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu já tenho 45, já tenho 90. Então, isso aqui é 45 graus. Então, nós passamos a ter um triângulo exósceles. Triângulo exósceles. Implica o quê? Dois ângulos congruentes. E, ótimo, dois lados congruentes. Essa é a definição. Para que um triângulo seja exósceles, tem que ter dois lados congruentes e dois ângulos congruentes. Então, implica que esse segmento é igual à altura do prédio. Não se preocupe, porque a figura não está em escala. É só informações. Ok. Como é que se define a tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo se define a relação entre cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, na nossa figura, em relação à teta, quem é que está longe, longe do teta, é o H. Quem está próximo de teta é H mais 8. Então, vamos lá. Tangente é a relação entre cateto oposto, que, no caso, é o H dividido pelo cateto adjacente, que é H mais 8. Se estivermos... Nós estamos trabalhando com o triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é esse triângulo aqui, fora. Então, cateto oposto é H. Cateto adjacente, H mais 8. A tangente ele definiu como 6 sétimos. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 7H. Nós vamos ter 6H mais 6 vezes 8, 48. Fazendo deslocamento, Então, nós temos 7H menos 6H nos leva a 40 e 8. 7H menos 6H dá a altura do prédio, o H, que é 40 e 8. Então, a nossa resposta é 48. Ele diz a altura do prédio em metros, 40 e 8. 48 se encontra no item B, de bola. 48 metros. Resposta correta. Simples. Temos agora uma questão que exige um grau de observação. Não é conta. Observação. Veja o que diz essa questão. Sabendo-se que ele está definindo uma identidade trigonométrica. Ele está dizendo que seno de 3x é igual a isso aqui. A 3 seno de x menos 4 seno ao cubo de x. Podemos afirmar que essa expressão podemos afirmar que essa expressão ela é igual a quem? Vamos trazer os dados para cá. Ele está definindo seno de 3x. Ele está definindo como sendo 3 seno de x menos 4 seno ao cubo de x. Pronto, ele definiu isso aqui. Pronto, eu tenho isso aqui. Ele quer determinar o valor dessa expressão. 16 seno ao cubo de pi sobre 9 menos 12 seno de pi sobre 9. Primeiro passo. Não é aconselhável trabalhar com radiano. Então, o que nós vamos fazer? Vamos transformar esse radiano que é pi pi sobre 9 vamos transformar em graus. Tira o pi e coloca 180. Essa é a melhor técnica. Continua dividindo por 9. Então, o nosso ângulo na realidade o pi sobre 9 é o ângulo de 20 graus. Certo? Então, é o ângulo de 20 graus. Então, agora ficou mais simples. Então, a minha expressão ó a minha expressão ela passa a ser vamos ver aqui 16 16 seno ao cubo de 20 menos 12 seno de 20 graus. Agora, eu tenho que estar sempre voltado para essa expressão. lembrando que seno ao cubo ele vem depois. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fatorar essa expressão. Fator comum então, eu vou botar menos 4 em evidência. Por quê? Porque seno ao cubo está o que? negativo e aqui ele está o que? Positivo. Então, se eu botar ele em evidência aí eu vou ter ó 16 seno ao cubo de 20 graus dividido por 4 então, vai dar menos ó menos 4 seno ao cubo de 20 seno ao cubo de 20 menos 12 seno de 20 graus dividido por menos 4 ó fica mais 3 seno de 20 graus então, a minha expressão ó ela ficou daquele formato então, deixa eu reorganizar então, reorganizando ó a minha expressão ó a minha expressão eu tenho menos 4 ó o que que nós vamos fazer? nós vamos trocar de posição vou colocar primeiro 3 seno de 20 graus ó 3 seno de 20 graus menos 4 seno ao cubo de 20 graus pronto beleza essa expressão ó essa expressão na realidade é a expressão que o nosso amigo definiu ó seno de 3x é 3 seno de x menos 4 seno ao cubo de x ó seno de 20 graus menos 4 seno ao cubo de 20 graus isso aqui é o seno de 3x então, x é 20 graus então, isso aqui é seno de 60 graus então, a nossa expressão ela passa a ser menos 4 vezes seno de 60 graus menos 4 seno de 60 graus seno de 60 nós temos aquela tabelazinha 1, 2, 3 1, 2, 3 seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 simplificando um pouco por 2 dá 1 por 2 dá 2 o menos fica então, a minha expressão na realidade é menos 2 raiz cúbica ou raiz quadrada de 3 menos 2 raiz de 3 a grande jogada é observar que seno ao cubo ele está negativo ó seno ao cubo está negativo e aqui ele estava o que? positivo então, quando eu boto menos 4 em evidência aí fica 16 mais por menos fica menos 4 então a resposta foi menos 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 está no item D de dado questão de número 6 temos temos aqui uma outra questão com a mesma filosofia com a mesma ideia eu tenho uma expressão ó eu tenho uma expressão ele está dizendo que tangente tangente de x vezes tangente de pi sobre 3 menos x vezes tangente de pi sobre 3 mais x isso aqui é tangente de 3x podemos afirmar isso aqui o valor dessa expressão então vamos lembre isto aqui está em radiante que é o pi presença e aqui está em graus então a nossa ó tangente vamos ver aqui ó tangente de x vezes tangente de pi sobre 3 menos x vezes tangente de pi sobre 3 mais x isso aqui eu tenho que substituir por tangente de 3x essa expressão ele está definindo como tangente de 3x e está pedindo para determinar o valor dessa expressão tá certo tangente de 20 graus vezes tangente de 40 graus vezes tangente de 80 graus então a técnica começa agora tira transforma isso em graus pi sobre 3 pi sobre 3 vamos transformar em graus pi sobre 3 pi sobre 3 é 180 dividido por 3 então é 60 graus voltando então o que eu tenho agora tangente de x vezes tangente de 60 ó tangente de x tangente de 60 menos x vezes tangente de 60 mais x isso aqui nos leva a igualdade a tangente de 3x então essa definição eu tenho que trabalhar eu tenho que trabalhar com essa definição certo tangente de 3x agora eu tenho que observar qual é o valor de x tá certo pra que isso aqui seja verdade então já dá pra notar ó se x for 20 60 menos 20 dá 40 aí ó tá aqui ó se x é 20 então me imaginar que x seja 20 graus aí fica ó tangente de x tangente de 20 60 menos 20 dá 40 60 mais 20 dá 80 então isso aqui é tangente de 3x pronto então eu tenho que igualar a tangente de 3x então ó a expressão que o amigo estava pedindo era tangente de 20 graus tangente de 40 graus vezes a tangente de 70 graus tudo isso aqui pela definição isso é tangente de 3x sendo sendo que o x é 20 graus então essa expressão vai ser tangente de 3x que é 20 graus essa expressão agora passa a ser tangente de 60 graus pela nossa tabelazinha 1 2 3 certo tangente de 60 é raiz de 3 então tangente de 60 é raiz de 3 certo tangente de 60 é raiz de 3 raiz de 3 está no item D de dado então resposta correta D de dado pronto meu amigo aqui eu tenho um pouquinho de áus ele diz assim seja M e N M e N números reais tais que a soma da pi sobre 3 é a diferença pi sobre 6 o valor dessa expressão primeiro vamos trabalhar M mais N M mais N isso é igual a pi sobre 3 M menos N isso é igual a pi sobre 6 não dá legal trabalhar em radiando então o que você faz pi sobre 3 é 180 dividido por 3 então dá 60 pi sobre 6 é 180 dividido por 6 isso é 30 graus então esse sistema agora eu posso escrever assim M mais N é igual a 60 graus M menos N é igual a 30 graus então resolvendo o sistema pelo método da adição somando nós vamos eliminar o valor de N o pituzinho N aí eu tenho 2M igual a 90 60 mais 30 90 então meu M 90 dividido por 2 então 45 graus nós sabemos que M mais N é igual a 60 pela primeira condição então nós temos M é 60 o valor de N certo o valor de N vai ser 60 menos M que é 45 isso nos leva o N igual a 15 graus o valor de M certo o valor de M é 45 N é igual a 15 agora vamos pegar a expressão a expressão que meu amigo estava querendo determinar era essa daqui seno de 2M mais seno de 2N sobre cosseno de 2M menos cosseno de 2N informação o M é igual a 45 e o N é igual a 15 graus então a minha expressão ela vai ficar seno de 2 vezes 45 certo 2 vezes 45 mais seno de 2 vezes 15 graus que é o valor do N dividido por cosseno de 2 vezes M que é 45 menos seno opa também cosseno agora aqui é cosseno cosseno de 2 vezes 15 graus então minha expressão vai ficar seno de 90 graus mais seno de 30 graus sobre cosseno de 90 menos cosseno de 30 graus e a tabela isso é simples só substituir valores seno de 90 é 1 seno de 30 é meio cosseno de 90 é 0 menos cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 no numerador reduzindo ao mesmo denominador comum nós temos 2 mais 1 3 meios embaixo menos raiz de 3 sobre 2 eu posso me livrar da presença do 2 denominador mais com menos então fica menos 3 sobre raiz de 3 aqui entra o que nós chamamos de racionalização multiplica em cima e embaixo por raiz de 3 aí o que que nós vamos ter nós vamos ter menos 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 e aí 3 dá 3 faz um pituzinho aqui e nos leva a menos raiz de 3 então nos leva a menos raiz de 3 então a nossa expressão menos raiz de 3 então o item correto está no item e veja simples o que você precisa é ter cuidado trigonometria é como diz redobrar triplicar a tensão na resolução de cada questão meu amigo até a próxima Tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma